A gente está esperando o jantar e me beija com a pura de café Todo dia eu só pensei em poder parar, todo dia eu só pensei em dizer não Eu das pessoas na vida, nada é fácil e me cago com a pura de feijão Desde a tarde como ela diz que esperar, ela pega e me espera no botão Diz que está com a pura de boca pra beijar e me beija com a pura de feijão Toda noite ela diz que é pra me afastar, vem a dor dela, churre até no amor Vim a perna para o bar, churre até no lugar, vem a morte, pode o capital Dondim, dondom, dondim, dondom, dondim, dondom Dondim, dondom, dondim, dondom Dondim, dondim, dondom, dondim